Você que está buscando conforto, requinte e sofisticação, este é o lugar ideal. Um apartamento de 281 metros quadrados, numa localização maravilhosa, a tão sonhada Praça do Real Parque. Vem comigo conhecer e se encantar. Eu sou Vânia Marçon, consultora imobiliária da Remax Urban. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto